mais um show nem o do e nem o são gravações esse, esse, esse é show sacode, sacode, sacode e vai uh Plena sexta-feira eu fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e o rotador no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o teu espaço Não tenho fama, não tenho grana, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão, meu bloqueado e meu limite Vamo simbora! Sou simples, mas eu, eu sei Lelele, lelele, lelele É chicana, rapaz Vamo, meu bróra! Se eu te pegar, você vai ver Você já tá quase em cc Vamo simbora, Léo! Vamo simbora! Plena sexta-feira eu fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e o rotador no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o teu espaço Não tenho fama, não tenho grana, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão, tô doquiado E meu limite, tá estou... Liga lá, vai! Sou simples Lelele, lelele, lelele Se eu te pegar, você vai ver Lelele, lelele Você jamais vai esquecer Lelele, lelele Se eu te pegar, você vai ver Olha o swing da chicana Pega, 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 pega Lele, lele Se eu te pegar, você vai ver Você jamais vai esquecer o swing da chicana Quem não for chicaneiro vai passar seu hoje Porque é 10 ml Chuá, 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 chuá Chuá, chuá, chuá Vamos, chiqueteiro Linda, tão linda Tão vega, tão festa Deusa da beleza Teu amor me feitiçou Linda, tão linda Tão vega, tão festa Deusa da beleza Teu amor Perfeite sou Vamos se bora Eu tô na cola, eu tô na rua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Tô doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na rua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Tô doidinho por você Acaba essa agonia Que vem me encontrar Meu coração dispara Só nem pensar Eu quero te conquistar Quero teu carinho, eu quero te amar Quero te conquistar A beira Levanta essa mão, vamos se embora Chuá, chuá Oh, 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 oh Chuá, chuá, chuá Oh, oh, oh Chuá, chuá, chuá Oh, oh, oh Chuá Quem conhece essa música? Quem conhece a letra? Vamos contar do início, vem Linda Tão linda Tão mega Tão mega Tão mega Tão mega Tão mega Deusa Da beleza Teu amor Perfeito sou Eu tô na cola Eu tô na tua Tô na rua Tô na rua Por você Acaba essa agonia E vem me encontrar Meu coração dispara Só me pensar Eu quero te conquistar Quero teu carinho Eu quero te amar Quero te conquistar Vamos embora galera Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Um abraço de guerra A Lucas Chuá, chuá, chuá Vamos embora E aí galera Vem me mindo de rã Vem me mindo de rã Vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Pra cima eu vou, eu vou Vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Mulher nada louco Daí tá chegando a arrepenta Vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Mulher nada louca Já não faz muito tempo Que eu andava perto Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só pegava poeira Nem olhava pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem de estadio Você era tão bem Que nem sobrava poeira Agora tô mudado O meu bolso tá cheio Mulher nada atrás Pai, 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 pai E vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Mulher Meninhe gravações Aí meu bró Mas vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Mulher nada louco Vem, 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 vem Mas vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Mulher nada louca Daí tá chegando a arrepenta Vem me mindo de rã Porque é duzentos e oitenta Mulher nada louca Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, ouvei que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar Vamos nessa gata, me liga, mas vai ter embalada Quero curtir com você, quero curtir Até no sol raiar, gata, me liga, mas vai ter embalada Quero curtir com você, a madrugada, vou lá Olha o Tchê! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti' Chicana vai rolar Tchê-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Diga lá, diga lá, diga lá Tchê-ti-ti-ti-ti-ti-ti Terceiro ano, Sebe Corquei! Meu coração Meu coração Joga pra cima, boa! Pararará! Tererere, tererere Tererere, tererere Tererere, tererere Pararará, tererere Tererere, tererere Tererere, tererere Todo dia, toda hora A procura de você Ô meu brother Tá tocando muito Teus sonhos vou viver Passou sempre imaginando Flutuando pelo mar Seu perfume misturando Esse aroma pelo ar Pelo ar E assim eu vou te amando Me perdendo nesse olhar Aos delírios navegando Procurando te encontrar Joga essa mão pra cima Tira o pé, vai, vai Atrás desse amor que é você Meu coração Atrás desse amor que é você Meu coração Atrás desse amor que é você Meu coração Pumô, pumô, pumô Pumô, pumô Vamos embora! Pá, pá! Pararará! Tererere, tererere Tererere Pararará, tererere Uh, uh, uh Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só Solitário que um paulistano O pano na sonora que caiu o pano Tava mais pouco que banda de rock e o palhaço Mas ontem recebi um telegrama Era você, Caracajú do Alabama Dizendo dele se tá-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz o que, galera? Era que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Na nada, te manda flores ao delegado Te batei na porta do vizinho e deseja bom dia A te beijar no português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Na nada, te manda flores ao delegado Te batei na porta do vizinho e deseja bom dia Te beijar no português da padaria Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papa, mama, chicana Oh mama, eu quero ser seu Swing! Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é o magrela na passarela Eu tava só, sozinho Assolutado que um paulistano E um vilão de filme mexicano Rapaz, povo que vão andar de rock O palhaço que o circo rostoque Mas ontem recebi um telegram Era você de Aracaju, todo alabama Dizendo, negos, sinta-se feliz Por quê? Porque no mundo tem alguém Porque galera Eu te amo Por isso hoje eu acordei com a vontade Danada, te manda flores ao delegado Te batei na porta do vizinho e deseja bom dia Te beijar no português da padaria Hoje eu acordei com a vontade Danada, te manda flores ao delegado Te batei na porta do vizinho e deseja bom dia Te beijar no português da padaria Mamá, ô mamá, ô mamá Eu quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Papá, mamá, chicana Vamos embora, se joga Léo Uau! Legal, suíga Teste canabá Teste canabá Quando a noite cair e o som Te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transceder Tristeza, você abrir e ninguém vai sofrer A sintonia de sua vibração Não há tempo pra viver em vão Oi, não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver Sorrir e não chora Nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora é hora de se libertar Não faz doer Deixa, deixa a energia do som te levar E sente igual, não é capaz de amar Pra cima, galera, vá! Uou, transformando toda noite em amor Uou, boa! E aí o pau vai chegar Uou, valeu, Léo! Chicana! Música Vamos tentar fazer uma micareta agora Baiana, um carnaval Bora! É festa! Parabéns! Terceiro ano, sete coque! Chicana! Música Você é o amor que eu sempre quis Vem pra mim Coisinha sensual Me despertou fazendo assim Por isso mexe a bundinha Vem devagarinho Vai mexendo Vai, vai subindo Por isso mexe a bundinha Vem devagarinho Vai mexendo Vai, vai subindo Oi, gatinha, pinho, dedo Pescoço do rapaz Passando o rompino Você é o amor que eu sempre Oi, gatinha, pinho, dedo Pescoço do rapaz Eu quero ver a mão pra cima Agora levanta aí, vai! Levante a mão Entre no clima Valeu, meu brother, obrigado A levada do axé Levante a mão Vai, menina Entra no clima Batendo o palma Só pra ver como é Pula, sai do chão e vai Oh, 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 oh Interro Oh, 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 oh Dança do vampiro Oh, 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 oh Interro Vamos simbora! Chicana Menino e gravações Você é o amor que eu sempre quis Vem pra mim Coisinha sexual Me despertou fazendo assim Por isso mexe a bundinha Vem devagarinho Vai mexendo Vai, vai subindo Por isso mexe a bundinha Vem devagarinho Vai mexendo Vai, vai subindo Oi, gatinha, pinho, dedo Pescoço do rapaz Só do vampiro Você me satisfaz Catinha, pinho, dedo Pescoço do rapaz Levante a mão Levanta a mão Levanta Vai, vai, vai Levante a mão Entra no clima Batendo palma Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Não, não, tá errado, tá errado Eu só vou perdoar Aqueles que não passaram desodorante Antes de vir pra formatura Mas o resto inteiro Vai ter que levantar a mão Porque a música diz tudo Levante a mão Mas só pra ver como Pula sai do chão Oh, 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 oh Foi você? Sou teu vampiro Oh, 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 oh Que perro, oh, oh, oh Vamos embora Olha o seu ligue Ei, 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 ei Tem vampiro aí? Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Dado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Dado com o vampiro Levante a mão Entre no clima Batendo palma Olha o swing da chicana de Galavai Vai, 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 vai! Moça sem estrelas ou uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração Vou viver a minha vida Não dá mais pra segurar, se não dá Jogue a mão pra cima e sai do chão E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá pra ficar Felipe Lira é vento, hoje sou 100% você Lê, 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 lê Chicana Lê, 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 ETN, gravações, ENN, gravações, falando junto Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, afuíra e sem cor Chipete sem nana, pé não sem calor É assim que eu me ensino, levanta a mão e canta quem sabe vai Como enganar o coração Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, se não dá Jogue a mão pra cima e tira o pé E não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá pra ficar Eu quero ouvir vocês agora, vai Só sei, o Lelele é com vocês, vai Lele Lelelelelelelele Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar E aí, galera Eu me afogo em sol E... Canta aí Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Vamos embora Eu nunca acreditei Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Minha tormenta previsão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Ou alguém Será sempre um espinho Será sempre um espinho Aonde Dentro do meu cora Canta aí, galera Júlia Júlia Oh, Ana Vamos, brother Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Rock and roll Eu sei Que você Já não quer O meu amor Eu sei Que você Já não gosta De mim Eu sei Que eu não sou Quem você Sempre sonhou Mas vou Reconquistar O seu amor Todo pra mim Oh, Ana Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Olha o swing da chicana Segura, segura, segura E faz Boa pedida Boa pedida Boa pedida Boa pedida Boa pedida Boa pedida Música 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 Diga lá, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto Vai acabar Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vamos beber Que a mata faz Música Música Cara que pensa em você toda hora E conta o segundo se você demora Estou o tempo todo por querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Quem sabe canta agora, vai Música Mas esse cara sou eu Música Vamos embora Música Cara que pega você pelo braço Música 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 O herói esperado por toda mulher Por você Por você Música Música É seu melhor amigo Esse cara é retado Rapaz, quem será esse cara? Música Mas esse cara sou eu Música Vamos embora Música O cara que ama você pelo seu jeito Música Tá malandro Música E depois do amor você se dentro em seu peito Música Te acaricia os cabelos Te fala de amor Música Te fala outras coisas Te causa calor Música De manhã você acorda feliz Música O sorriso que diz Música Eu quero ouvir se tem um cara Aê bora! Música Esse cara sou eu Música Tá legal? Então diga quem é o cara certo Baixinho, diga lá Música Sou o cara certo pra você Música Que te faz feliz Que te adoro Música Música Me julga o seu pranto Quando você chora Música Esse cara sou eu Música Mas esse cara sou eu Música Sumiu! Música Um cara que sempre te espera Sorrindo Música 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 Abre a porta do carro Quando você vem vindo Música Te beija na boca Te abraça feliz Música Apaixonado Te olha e diz Música Que sentiu sua falta E reclama Ele Ele te ama Música Quem é o cara aí, rapaz? Música 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 Mas esse cara sou eu Música Diga lá esse cara, vai! Música Esse cara sou eu Música Quem é o cara aí, rapaz? Música 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 Eu tenho Tenho um coração, dividir entre a esperança e a razão Eu tenho um coração, bem melhor que não tivera Esse vai matar o cara do coração Ao ouvir tua voz Pobre coração, sem frisca Quem dera, quem dera, quem dera Quem dera, quem dera, quem dera ser um peixe Aguá, vamos beber meu povo Com a folha de amor, vai te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor, a luz da lua Saciar essa loucura Então canta Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Esse coração Esse coração não consegue Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sofre, miserável Sempre escravo O refrão é fácil, então vamos cantar Quem dera, quem dera, quem dera, quem dera ser um peixe Assim até eu vou beber Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Olha o swing Você é luz Você é luz Nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Para cima Me suja de carne Me põe na boca Me põe na boca Raio estrela Raio estrela e do ar Manhã de sol Diga lá Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Vamos comigo agora Você me pede na carta Que eu desapareça Vamos pra chocar Opa, sempre te esqueça Posso atender Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Vamos embora Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a cara Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Que me invade Mato esse amor Ou me mata Ou me mata o ciúme Ou toca a vida Do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um Acendo mais um Eu procuro te esquecer O meu lado está vazio O meu lado está vazio O meu lado está vazio Tanta falta me faz Mas cada dia que passa Mas cada dia que passa Eu te amo Muito mais Mas cada dia que passa Eu te amo Olha o swing da chicana Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão É isso aí Vamos tentar ensaiar aqui Baixinho A primeira foi ótima Mas dá pra melhorar ainda Bastante Né meu brother? Tira o cigarro da boca agora Pera aí Aê, brigado, brigado Ah Ah Aí que a fu quebra Down Pecundal Down Pecundal Vambora Ah Pula e sai do chão La belle de ju Chicana Eu lembro da moça bonita Na praia de boa A viagem Moça no meio da tarde De um domingo azul La belle de ju Era a bela da tarde Seus olhos Azuis com uma E a galera Vambora La belle de ju La belle de ju La belle de ju Era a moça mais linda De toda a cidade Foi justamente pra ela Que eu escrevi O meu primeiro blues La belle de ju Com azul viajava Seus olhos Seus olhos azuis com uma tarde Vamos embora Maceió La belle de ju Chicana Vamos ver o que nós ensaiamos Vamos ver agora Vamos ver Pula e sai do chão La belle de ju Segura aí Olha o swing La belle de ju Olha a la belle de ju Olha a la belle de ju Chicana Renino Gravações Já que entramos nessa praia E a galera tá curtindo Vamos inventar com outra Vem o do e-mail São gravações O Moral de Alagoas Há tempo, muito tempo Que estou Longe de casa E nessa ilha Cheia de distância Meu blusão de couro Já se estragou Ouvi dizer no papo da Rapaziada Aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Alô, Gabriela e Maria Nogueira Por favor, comparecer aqui No fundo do palco com urgência Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava a noite Tudo a nuvem azul Vem disse que faz sol Na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde E vem fim do estrangeiro É o fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha nova lista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Baixinho Eu tive um amor Eles que matam Qual essa? Não sei Asa de águia Esquece Mas você não merece O que galera? Vambora Foi bonito demais Mas eu estou Fui rico de amor E hoje Hoje estou tão só Mas foi, foi Foi bonito demais Mas eu estou Só fui não Fui rico de amor E hoje Hoje estou tão só Baixinho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Boa, meu brother Boa Fala lá Tenho ódio E morro Morro de amor por ela Se te mando Se te mando Se te mando Se te mando Embora Ela chama Quero ouvir entre tapas Vai Entre NN gravações É NN gravações Gravando tudo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor Doentinho Assim falta um pra Pois é Mas também é vazio Simbora Ei, simbora Simbora Ei, simbora Tira o pé do chão Sua paixão é fogo Papai já me chamou Sua de mini saia Que o bicho já pegou Voltaram Olha, não vai resolver Do jeito que ela bebe Ela vai querer Abrir a clareira Que ela vai sambar Vai sambar com galope É da chicana Vou abrir a clareira Que ela vai sambar Eu quero ver essa galera Vamos embora Simbora Ei, simbora Oh Simbora Ei, simbora Lê, 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 lê Olha, simbora Ei, simbora Oh Lê, 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 lê Simbora Ei, simbora Vamos embora Chicana O sol já foi embora E o magito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Magito da Bahia Lembrando uma galume Lá no meio da floresta Nossa paixão é pouco O rapaz já lhe chamou Só de mini saia O bicho já pegou Contar um bolinho Não vai resolver Do jeito que ela bebe Vai, 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 vai Abrir a clareira Que ela vai sambar Vai sambar com galope É da chicana Vou abrir a clareira Que ela vai sambar Vamos simbora Joga a mão Bora do rei Vambora, bora Simbora Simbora Oh Olha simbora Ei Simbora Lá Quero ouvir com a mão em cima Diga lá, vai Simbora Simbora Beleou Boa, boa, boa Quer pra cima, meu brother Quer? Boa Então você vai contar De um até três comigo Quem tiver do seu lado Faz uma rodinha Faz um trenzinho Alguma coisa aí Viu? Valeu? E vou contar Na hora você faz a roda Corre Só não pode é ficar Parar Um Dois Um, dois, três E vai Olha o swing Segura a roda Segura a roda Segura, segura A maior foi essa aqui Show de bola Teve uma lá no fundo também Boa, boa, boa Agora vai rodar no sentido contrário Um Dois Puxa a roda Olha o swing Já que entramos nessa onda Vamos voltar a ser criança Agora Vamos viajar no tempo Super fantástico amigo Tão bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem No nosso balão Até quem tem mais idade Mas pra fé Todo mundo sabe cantar Então canta Eu sou feliz Vai Sou Por isso estou Eu também quero viajar nesse balão Sai do chão Sai do chão Super fantástico O balão magico O mundo inteiro fica divertido Super fantástico O balão magico O mundo inteiro Eu sou feliz Sou Por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse barco É pra sair do chão Super fantástico O balão magico O mundo inteiro fica divertido Super fantástico O balão magico Quem é do tempo do balão magico Bate-se na palma da mão Aê Não é do seu tempo não? Também não é do meu tempo não Mas já ouvi falar muito do balão magico Do meu tempo é essa aqui ó Tira o pé do chão Tá na hora Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole Cê volando, cê vai pra frente Vai, vai, vai Dá um pulo, vai pra frente Vai, vai, vai De peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Joga pra cima Porque fique é demais Galera, olha o suíga Galera, olha o suíga X Vamos embora X X Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Chiclete, 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 quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido, chiclete pra colar no coração Chiclete na boca pra mim é vício, chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo, chiclete pra colar nossa paixão É prejuízo, ô Maceió, levante a mão Não é lâmpada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é É a chicana, lâmpada, não é, merengue, não é Qual é, qual é, qual é X X Vamos embora NN gravações, sucesso FN de gravações, gravando tudo também Chicana 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 Opa, opa Mê 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 Só fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Sacode, sacode, sacode Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só ter uma festinha, que a galera me chama Tenho dois apelidos, bingo se pede cana Passa, ô rapaz, formatura eu também vou Até chá de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, desse dia eu vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, desse dia eu vou parar Só mais hoje e amanhã, já fiz Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Fiz uma promessa e Deus, quem vai parar, levanta a mão Aê Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Chegando a mão, vem de gravações Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Vamos embora Só ver uma festinha, que a galera me chama Tenho dois apelidos, bingo se pede cana Casamento batizado, formatura aniversário Até chá de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, desse dia eu vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, desse dia eu vou parar Só mais hoje e amanhã, já fiz, vai Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Essa música é a cara de segunda-feira Você acorda com a boca amarga E promete que nunca mais vai beber Mas é só chegar quinta-feira, sexta-feira Que tá todo mundo de novo Fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Vou parar Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando o mundo é de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você A minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô na grife, tô bonito Tô andando igual patrão Agora, agora eu fiquei doce, igual caramelo Quando eu passo no camaro amarelo Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora eu fiquei doce, agora eu fiquei doce, doce doce Agora eu fiquei doce, doce 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 Quem sabe canta com a chicana e vambora Agora eu fiquei doce, igual caramelo Nenhum do e nenhum são traduções, o Moral de Alagoas Lão de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piorina Lão de roubo é fácil, é mole, é lindo O swing é da chicana, vai! Lão de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piorina Lão de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata O touro 1.6 bebendo igual um pagodinho Peguei, tá firme o dono, nem sabia que eu tô curtindo Gordeta tá torando, grave empurrando tudo Doente, balanceado e as minas, sei que eu Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo Galera tá chicana, tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo E se a coisa esquenta? E se a coisa fica quente? Meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente? Meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem, vai! Lão de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piorina Lão de roubo é fácil, é mole Eu quero ver jogar a gata no fundo da piorina Lão de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piorina Lão de roubo é fácil, é mole A moda é falar de carro, rapaz E na Bahia tá rolando a música da Doblô Entrou, parou, virou Na minha Doblô É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou, na minha Doblô Parou, não entrou, parou Na minha Doblô, carro da balada É o carro do amor Virou, entrou, vai! Até Doblô tá rolando, rapaz Não fique aí pensando que é carro de família Na minha Doblô, eu boto sete vina E banco reclinável Melhor que a Fiorino Maior que o Camara Está além o brigopar O som batendo certo Suspensão a ar Dentro da minha Doblô Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Entrou, virou, parou Na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Pegou o refrão? Pegou? É aqui, ó Olhou, virou Na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha Doblô É o carro da balada Olhou Olhou, virou Entrou, entrou Entrou, na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha Doblô É o carro da balada É o carro da balada Não fica aí pensando Que é carro de família Na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor 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 Melhor que o fiorino Maior que o camaro Coloquei jogo de luz Instalei o frigobar O som batendo certo Suspensão a ar Dentro da minha Doblô Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Olhou, virou Entrou Na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor Olhou, virou Na minha Doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha Doblô Olha o swing da chicana Eu vou Vem, se entregue inteira Vem, fica comigo Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, se entregue inteira Vem, fica Vamo, se bora, Léo Se bora Vem, se entregue inteira Vem, se entregue inteira Vem, fica comigo Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, se entregue inteira Vem, fica comigo Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, se entregue inteira Vem, vamo se bora, chicana Vem, se entregue inteira Vem, se entregue inteira Vem, se entregue inteira Vem, fiquem comigo, vem Olha o swing Vem, se tem que ter a vem Fiquem comigo, vem Vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Te fazer um bem-fica Até o dia amanhecer Vem, fica, é muito bom É fácil de aprender Quer vir comigo, vamos Que eu vou mostrar pra você Vem, fica Vem, fica Vem, fica Vem, fica, vai Vem, fica Vem, fica Vem, fica, vem, fica Vem, fica Vai, Léo Vou te pegar Vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Te fazer um bem-fica Até o dia amanhecer O bem-fica é muito bom É fácil de aprender Vem, vem comigo, vamos Que eu vou mostrar pra você Vem, fica Vem, fica Vem, fica, vem, fica Vem, fica Homem por baixo Valeu, 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 valeu Olha o subbing da chicana E zirigidum, zirigidum, zirigidum Baixinha! Rebolou, vem do zirigidum Rebolou, vem do zirigidum Eu gosto da nega que samba Eu gosto da nega mulata O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Zigirigidum, zirigidum, zirigidum, zirigidum Chicana, NN gravações FN gravações, gravando tudo Eu disse zirigidum, 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 zirigidum Olha o baixinho aí Quem já ouviu essa música aí? Quem sabe dançar essa música? A dança é fácil O pé na frente, a mão aqui E o pescoço vai balançando junto Valeu? É só isso Zigirigidum, zirigidum, zirigidigidum Zigirigidum Pá! Zigirigidum É, brother Zigirigidum Cabeça Rebolou, vem do zirigidum Rebolou, vem do zirigidum Eu gosto da nega que samba Eu gosto da nega pular Ó o pé, o pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Sigirigitum Sigirigitum, sigirigitum, sigirigitum Sigirigitum, sigirigitum Já que a galera pegou eu vou de novo, viu? Sigirigitum, sigirigitum, valeu! Ebolou, vem do sigirigitum Ebolou, vem do sigirigitum Eu gosto da nega que samba Eu gosto da nega mular Primeiro ao pé O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Sigirigitum, sigirigitum Sigirigitum, sigirigitum, sigirigitum 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 com a chicana, é suigado Eu disse, sigirigitum, sigirigitum Chicana, rana, rana Sigirigitum, sigirigitum Porra! Vamos lá Pois é, fazer uma canção nossa agora Tocou muito aqui, Maceiói, tá tocando E o título é Adoro Vamos, simbora! Adoro Tudo com você Adoro Tudo com você Eu quero Você faz parte de mim Adoro Adoro Tudo com você Adoro Tudo com você Eu quero É tudo que eu sonhei pra mim Vamos, simbora, chicana! Estar contigo sempre é muito bom Tua presença me faz feliz Você é meu sonho, é meu anjo bom É tudo aquilo que eu sempre quis Ah, como eu adoro Adoro quando faz amor comigo Adoro o teu jeito de me olhar Adoro quando eu deito no seu bom pra amigo Adoro ao teu lado, quero sempre estar porque Adoro tudo com você Adoro, tudo com você eu quero Você faz parte de minha como eu adoro Adoro tudo com você Adoro tudo com você eu quero É tudo que eu sonhei pra mim Adoro, 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 adoro Adoro, adoro, tudo com você Adoro, tudo com você Essa é a galera de Maceió, a galera chicaneira Adoro, adoro, adoro Terceiro ano da Sebcoque Parabéns a todos vocês Eu adoro Vamos fazer outra da chicana? Vamos fazer? Ninguém me liga Ninguém me liga Ninguém me liga Oh miséria Ninguém me liga Ninguém me liga, ninguém me liga Ô misera Ninguém me liga, ninguém me liga Ninguém me liga, ô misera Ninguém me liga, ninguém me liga E quando liga? Mas quando liga é a cobra Quando liga é a cobra Ninguém merece Quando liga é a cobra Quando liga é a cobra Meu celular tem quatro chips pra poder facilitar Mas se rola uma balada, uma festa, pode me ligar Mas não tem jeito não, comigo é assim Só vejo as fotos no Face e ninguém ligou pra mim Mas não tem jeito não, comigo é assim Só vejo as fotos no Face e ninguém, o refrão é fácil, ninguém me liga, vai Ninguém me liga, ninguém me, ô misera Pera aí, pera aí que eu não ouvi Essa música fala daquela galera que tipo No outro dia abre o Facebook assim, quando olha tá vendo a galera na maior farra E você só vê a foto no outro dia no Facebook E é porque você não foi, porra, ninguém me liga, como é que eu vou E a pessoa fica a pé da vida, né? Não é verdade? Não acontece sempre isso? Você fala, porra, ninguém me avisou, ninguém me ligou Ô misera, então tem que ser com raiva, né? O cara tava doido pra tá lá na onda, rapaz Ninguém me liga, ninguém me liga, ninguém me liga Ô misera, ninguém me liga Aê meu brother, ô misera Ninguém me liga, ninguém me liga, ninguém me liga Ninguém me liga, ninguém me liga Mas quando liga, é a cobra Quando liga é a cobra Quando liga é a cobra Vai botar o crédito, misera Quando liga é a cobra Olha o swing da chicana, pep, pep Desse swing a gente vai agradecer nosso parceiro Felipe Lira Eventos A todos vocês, parabenizar os formandos do terceiro ano, o Sebcoque Tá chegando o nosso horário, brigadão também a NN Gravações E E TN Gravações, sucesso rapaz Tem alguma sogra aqui hoje? Tem sogra aqui? Tem alguém namorando aqui, casado, solteiro? Pois é, já que não tem sogra eu posso cantar essa aqui Ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra A vaca da minha sogra A vaca da minha sogra Ninguém, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra A vaca da minha sogra Presta atenção Na casa da minha mulher Vejam só que situação Todo mundo da família Tem um animal de estimação Mas a vaca da minha sogra Mas a vaca da minha sogra Virou um problema pro povo Assustando as criancinhas E correndo atrás dos outros E aí, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra A vaca da minha sogra Olha, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra A vaca da minha sogra Agora eu quero baixinho Vaca velha da cara preta Eu vou me livrar de você Custe o que custar Eu não quero nem saber Vou ao Rio de Janeiro Anunciar na Globo E quem me comprar essa vaca Ainda leva o cavalo do meu sogro O cavalo do meu sogro O viadinho do meu cunhado A cadela da minha cunhada Tá no cio, tô dando de graça E quem me comprar essa vaca Pague o preço que puder Que eu ainda te dou de presente A jararaca da minha mulher Olha, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra Olha, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra Prestaram atenção na letra? Prestaram? Vou do início Baixinho Na casa da minha mulher Vejam só que situação Todo mundo da família Tem um animal de estimação Mas a vaca da minha sogra Virou um problema pro povo Assustando as criancinhas E correndo atrás dos outros E aí, ninguém aguenta mais quem? A vaca da minha sogra A vaca da... Ô, vaca, repá! Olha, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra A vaca da minha sogra Ô, vaca velha da cara preta Eu vou me livrar de você Custe o que custar Eu não quero nem saber Vou ao Rio de Janeiro Anunciar na Globo E quem me comprar essa vaca Ainda leva o cavalo do meu sogro O cavalo do meu sogro O viadinho do meu cunhado A cadela da minha cunhada Tá no cio, tô dando de graça E quem me comprar essa vaca Pague o preço que puder Que eu ainda te dou de presente A jararaca da minha mulher Olha, ninguém aguenta mais A vaca da minha sogra Quem não tem sogra pode cantar Essa sogra que eu tive hoje também aqui Canta, vai! Olha, ninguém aguenta mais Galera, tá chegando o nosso horário Vamos fazer mais umas duas Vamos pra Bahia Vamos pra Salvador Terra do calor Terra do axé Fazer o refrão de um aqui, ó A música da chicana Tô doce, tô doce Vem a me lamber Tô doce, vem a me lamber Tô doce, vem a me lamber Ele que pediu, ó Tava doido pra dançar Vem a me lamber Quer dançar, vem, ó Cuidado com a pedaleira Cuidado Eita! Você lembra da dança? Você lembra da dança? Tô doce, vem a me lamber Tô doce, tô doce Se joga, se joga, se joga Tô doce Tô doce, vem a me Rapaz, o bicho é cheio de swing, ó Tô doce, vem a me lamber Olha, tô doce, tô doce E vem a me lamber Tô doce Você lembra a letra dessa música? Eu não era o gato da praia Mas de repente o jogo virou As mulheres não me queriam Mas agora tudo mudou Mas agora tudo mudou Eu acertei Eu acertei na loteria E comprei um belo de um carrão A mulherada A mulherada tá comentando Que eu fiquei doce Que eu fiquei doce Sou um gatão Tô doce, tô doce Vem a me lamber Tô doce, tô doce Vem a me lamber Olha, tô doce, tô doce Vem a me lamber Boa, Helda Vem a me lamber Valeu, brother Brincadão mesmo Show de bola Bem lembrado, bem lembrado Valeu, galera Boa, galera Aqui é chicaneira mesmo, Léo Tá pedindo chameleiro agora Rapaz Essa é de Zete Você lembra essa, Zete? Se eu lembrar o início Eu lembro o resto Você lembra a chanela? Chanela o cara tá pedindo Olha, rapaz A gente ia beber esse chá Faz tempo Nós vamos fazer mais umas duas E daqui pro final Se eu lembrar um refrão Do chanela Eu faço pro brother aí Valeu Posso sentir Chego a tocar a tua mão Valeu, brother Chicaneiro de Maceió Brigadão E faz querer seu coração Por que será? Por que será? Que a noite é tão linda como você? Olhar o mar O mistério da lua E deixa tudo acontecer Daqui do alto Eu te vejo Daqui do alto Eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Mas daqui do alto Galera, levanta essa mão E canta Vamos embora Aí vai Oi menina Me dá teu amor Madrugada já clareou Clareou Oi menina Me dá teu amor Madrugada já clareou Clareou Mas parece Mas parece que tudo termina em carinho Você é tão linda Você é tão linda Eu tão sozinho A onda te trouxe Seria do mar Precisa do céu Quer? Agora é com vocês Levanta a mão Balança e canta Vai Oi menina Me dá teu amor Menina Menina Me dá teu amor Madrugada já clareou Qual é? Pô, eu não sei A hora do pedido chegou A hora do pedido chegou Fazer outra canção nossa Bonitinha Gostosinha Que tem um balanço muito gostoso E uma letra também muito bacana Pra quem tá apaixonado então Ah meu Deus Vamos falar de amor Música da Chicana Estou apaixonado Vamos embora Chicana 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 Vinte e cinco horas por dia Oito dias da semana Acreditando nesse sonho De ter você em minha cama Sei que eu não tive tempo Pra expressar tudo o que eu sinto É verdadeiro sentimento Porque quando é amor E chega assim E chega assim dessa maneira E tem fé de licença O coração esquenta É fácil de saber Estou apaixonado E fazer amor sob a luz da lua Estou apaixonado Eu sei O que eu sinto Olha se eu penso no seu peixe Olha se eu penso no seu peixe Porro de desejo Muito louco eu fico Adoro imaginar você ficando comigo Até me excito Agora conta Todo mundo Estão agarradinho Aê Vem aqui me dar um beijinho Que eu quero É hora de paquerar É hora de se apaixonar Vem que eu te espero Tu és minha Da segurança aí Olha que trabalhou na festa Abração De flamboesa Vinte e cinco horas por dia Oito dias da semana Acreditando nesse sonho De ter você em minha cama Sei que eu não tive tempo Pra expressar tudo o que eu sinto É verdadeiro sentimento Porque quando é amor E chega assim dessa maneira Ele pede licença Coração esquenta É fácil de saber Estou apaixonado Quero dançar contigo na chuva Estou apaixonado Fazer amor sob a luz da lua Estou apaixonado Eu sei O que eu sinto Olha se eu penso no seu peixe Porro de desejo Muito louco eu fico Adoro imaginar você Na hora, brother Deixa eu acabar isso aqui, viu? Ô, vambora Ô, nananananana Lero, lero, lero Vem aqui me dar um beijinho Que eu quero Eninho de gravações Tu és minha deusa Tu és minha princesa Sabor de frambuesa Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado E vinte e cinco horas por dia Oito dias da semana Acreditando nesse sonho De ter você em minha cama Sei que eu não tive tempo Pra expressar tudo o que eu sinto É verdadeiro sentimento Eu sei que é Amor Sei que eu não saw Vinalizão Vina 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 C world Vina Vina Se inscreva. Se inscreva. É o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus, fugiremos, nós dois, a casta e noé. Olha meu amor, é o final da audicéia terrestre. Sou Adão e você será. Pula, é a pequena Eva. Além do infinito eu vou voar. Cuidado aí, brother. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pedaleira, cuidado. E voando bem alto. Cuidado, pedaleira. A força pra viver. Valeu, boa. Segura aí. É a foto agora, oficial? Ou segura no swing aí, chicana? Cadê a galera? Tá aí? Vai bater a foto aí, meu brother. Capricha. Tô doce de novo? Não, 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 não. Meu amor, olha só, hoje o céu não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. Cuidado aqui na frente. Meu planeta Deus, fugiremos, nós dois, a casta e noé. Olha meu amor, final da audicéia terrestre. Sou adão e você será. Pula e vai, minha pequena Eva. O nosso amor, última astronave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto. Me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá A força do barulho. Valeu. 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 Vamos fazer a saideira galera, brigadão pelo carinho Agora é pra valer, essa é a última mesmo E logo após aí vai ter nosso parceiro DJ Vectela, esse aí mesmo? Vai rolar ainda sonho pra vocês Obrigado galera da segurança aí, show Valeu gente, tchau, até a próxima se Deus quiser Espero que você tenha curtido Obrigado galera da NN Gravações, ETN Gravações Obrigado também nosso parceiro Felipe Lira Eventos Show de bola Tchau e até a próxima se Deus quiser Eu sou chicaneiro, eu sou achizeiro Eu sou chicaneiro, vamos tirar, vamos tirar Eu sou chicaneiro, eu sou ach... Eu sou chicaneiro, vamos embora galera Obrigadão Sou chicaneiro, eu sou... Sou cara de verso, lutador, batalhador Alô a semana inteira Tô esperando chegar a sexta-feira E aí é bom demais Segura eu tô sem freio Tô pro que der e vier Eu sou chicaneiro, eu sou chicaneiro, eu sou achizeiro Eu sou chicaneiro, eu sou achizeiro Eu sou chicaneiro, eu sou chicaneiro Eu sou chicaneiro, eu sou chicaneiro E o sábado amanheceu A reza acaba bateu pra valer A reza acaba bateu pra valer Vou pedir meu patrão pra me liberar Hoje tenho um bacinho, eu não posso faltar Não, 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 não Todo mundo espera alguma coisa E um sábado à noite Valeu, Lulu, por me lembrar Eu tô sempre, valeu Vai pra cima, papá Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro Eu sou chicaneiro, eu sou brasileiro Valeu, brother, obrigado Eu sou chicaneiro E o domingo? Domingo tenho baba com a galera Eu ainda não dormi, mas não posso faltar Chegou mais tarde, a galera espera O meu gol de placa, eu quero marcar, 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 marcar Depois uma cervejinha pra variar E os caras casados, as mulheres na mesa vêm buscar E se o meu time ganhar Ganhei meu fim de semana E pra comemorar Bota o CD da chicana Pra cima, pra cima, pra cima Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro Eu sou chicaneiro, eu sou brasileiro Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro Valeu galera Essa aí vai pros chicaneiros de Maceió Chicaneiros, acheseiros, brasileiros Brigadão Já tinha chicaneiro que conhecia a banda Quem não conhecia, espero que tenha gostado, tenha se divertido Brigadão Brigadão essa galera aqui também, ó Sucesso, valeu! Pra gente ir embora, todo mundo levanta a mão e canta assim agora Vai, 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 vai Eu sou chican Com muito orgulho Com muito amor Eu sou Dá pra ser melhor? Baixinho, baixinho Eu sou chicaneiro, quer ouvir, vai Eu Boa Com muito orgulho Parabéns vocês, formandos, brigadão Valeu Felipe Tchau 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 Tchau, tchau. Valeu galera, brigadão, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.